E o Jornal do Estado começa com a notícia triste que abalou todo o estado de Sergipe. O assassinato do comandante do pelotão da Caatinga, Capitão Oliveira. Ele foi executado com cerca de 30 tiros numa emboscada em uma rodovia do município de Porto da Folha. Hoje, no início da tarde, o corpo foi velado no centro de formação e aperfeiçoamento de praças, onde recebeu várias homenagens. No início da tarde, o corpo do capitão assassinado foi levado do velatório para o Cefap, o centro de aperfeiçoamento de praças. Além de amigos, familiares e colegas de farda, autoridades como o próprio governador Jackson Barreto foram dar o adeus ao oficial. O chefe do executivo considerou a ação dos criminosos audaciosa. Nós vamos chegar até o final dessas investigações, mas o responsável por essa crueldade, feito apenas, não apenas ao capitão Oliveira, mas a todos nós, nós haveremos de encontrá-lo e puni-los como manda a lei. Entre as homenagens, momento para reflexão promovido pelo Capelão da PM. Uma forma de trazer um pouco de alento para os entes queridos, principalmente para a viúva e filhos, que permaneceram o tempo inteiro próximos ao caixão. O comandante da Polícia Militar fez questão de destacar o trabalho do capitão Oliveira, vestido na farda da Caatinga, unidade liderada pelo oficial morto. Essa ação absurda, que leva, tira do seio familiar e do seio da família policial militar, um ícone da oficialidade, que era o capitão Oliveira, que inclusive formou diversos guerreiros de Caatinga e dedicou integralmente a sua vida na defesa da sociedade, demonstra que são pessoas que não podem estar no convívio social. Toda a Polícia Militar de Sergipe e das co-irmãs Alagoas, Bahia, também a segurança pública de Sergipe como um todo, nós todos estamos chocados, mas mobilizados. Era uma pessoa extremamente querida pela corporação, porque ele já foi soldado, inclusive, ele foi galgando os postos dele, fazendo concursos e chegou até a capitão. Então, um policial extremamente dedicado, querido pela tropa. Em cortejo, o caixão foi levado no carro do Corpo de Bombeiros, que circulou várias ruas da capital. Depois seguiu ao velatório, onde ficará até as primeiras horas da manhã desta sexta. Foram 25 anos dedicados à Polícia Militar de Sergipe, 10 deles à frente do Pelotão Especial de Caatinga. Inclusive, o oficial foi o fundador da unidade. As investigações ainda estão muito recentes, mas a Polícia Civil acredita que o crime está relacionado às atividades do capitão. Então, policial como ele e outros vários que nós temos aqui, que sempre trabalham no combate ao crime organizado, sempre é uma ameaça, sempre recebeu ameaça, mas não aquelas ameaças veladas. Não tenho dúvida que foi uma execução do crime organizado. As informações sobre a motivação do crime ainda são desconhecidas ou não repassadas pela polícia. Mas um dos filhos do capitão Oliveira revelou que o pai vinha sofrendo ameaças. Meu pai, por exercer uma atividade contra os criminosos, contra os traficantes e pistoleiros, estes se sentiam muito incomodados com o trabalho correto dele e acabavam fazendo algumas ameaças para ele. Infelizmente, eu não sei se esse assassinato brutal que cometeram contra o meu pai agora foi fruto de uma ameaça próxima, recente. A família está tentando digerir essa situação porque não é fácil. O meu pai sai para trabalhar e no outro dia recebeu a notícia de que ele foi alvejado e morto.